Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas? É um prazer estar mais uma vez aqui na sua presença, o Demi Borges, publicidade. Coladinho com você com muito mais emoção, adoro os livros de Augusto Cury. Tem livro que você se identifica, tem texto que você se identifica totalmente, passa que fala a sua língua, desde muito tempo, sem estar com a consciência mais ativada. Hoje estou com a consciência um pouquinho mais ativada. A consciência ativada nada mais é do que uma lucidez que você vai ganhando com o tempo. Mesmo com a lucidez um pouco apagada ainda, neobescura, já tinha a intuição de sentir que o texto desse grande homem, o grande Augusto Cury, inclusive já escreveu o livro Análise da Inteligência de Cristo, cinco módulos, cinco livros diferentes, analisando a psicologia de Jesus, não no campo religioso, mas no campo científico, como psicólogo, analisando a psique de Jesus, como é que ele funcionou, sob estresse ou pressão. Então eu me identifiquei com um livro dessa pessoa, ele cita muito Jesus nos livros, tem um livro que eu gosto muito também, As Doze Semanas para Mudar a Sua Vida, que é maravilhoso. Outro livro que eu li bastante, livro de ficção que ele escreve, mas coloca experiências de pacientes psiquiátricos, ele é um psiquiatra, psicoterapeuta, palestrante da inteligência multifocal, tem uma academia de inteligência. E esse material já vem estudando, principalmente Doze Semanas para Mudar a Sua Vida, já li várias vezes esse livro dele, como a Bíblia que a pessoa tem, e ele fala em muitos momentos de Jesus Cristo, e ele explica, faz a analogia do nosso dia de hoje, com os momentos que Jesus viveu no campo do psicológico, as emoções, do estresse, do pico do estresse. Em dois livros também maravilhosos, Augusto Cury fala sobre, o título é O Futuro da Humanidade, é um rapaz que ia se tornar um psiquiatra, e lá na sala de anatomia, fazendo cortes lá, ele descobre um personagem lá, que mora numa praça, é um mendigo, mas esse mendigo tem uma história muito bem contada, é um médico, é um professor, se não me engano, que se revoltou alguma coisa, ele começou a virar o alcoólogo, foi para as praças, mas era um homem muito sábio, o nome do personagem é Falcão. E esse Falcão cita algumas coisas que me chamam muita atenção, ele fala assim, lá no meu mundo, no meu mundo, os mais fortes servem aos mais fracos, aqui neste mundo, os mais fracos servem aos mais fortes. Ou seja, ele quer dizer assim, que no plano mais evoluído, numa dimensão mais superior, lá os anjos, os espíritos evoluídos, maravilhosos, ajudam os menores, se curvam e ajudam os menores. E aqui nesse mundo, os mais simples tem que se curvar, os mais fortes, é a cultura muito distorcida, contrária, onde os mais fracos, que precisam de apoio, de auxílio, são maltratados, e os mais fortes, que querem ficar mais forte, mais rico e sobressai em cima dos mais fracos, que seriam os poderosos e o povão, que é lá embaixo, lá. O povão, quanto mais sofre, mais tem que servir a esses lá em cima, e mais são humilhados, e mais migalhas come, e mais sofrimento tem. Então, baseado nessa tese de Augusto Cury, nos seus livros de ficção, e que muitas vezes acreditam muito, que tem no plano espiritual, na outra dimensão, lá no céu, esse céu maravilhoso, de justiça, de bondade, e de bom senso, de coerência, então lá os mais fortes servem aos mais fracos, aqui desde pequenininho, nós somos tratados com chacotas, recebemos bullying na escola, apelidos, é o tal do trote, aquela humilhação, ninguém quer te ensinar nada, aí hoje, opa, chegou a internet, que maravilha, chegou a internet, temos aí agora, vários vídeos de especialista, gratuitamente, se você for curioso, você vai ser beneficiado, por esses mestres aí, que tem aí, e eu estou tentando, engatear nesses caminhos também, eu quero dividir com você, o meu pequeno e humilde conhecimentos, e é por aí, pegar esse material e estudar agora, que até uns 5, 10 anos atrás, eu estudava esse material sozinho, e aparentemente, parecia alienado, e hoje eu vejo, que o material que eu estudei, que eu pratiquei, intuitivamente, eu estava no caminho correto, estou no caminho correto, que hoje é considerada, psicologia positiva, que hoje é o mais bem falado, os coaches, a programação neurolinguística, que o nosso ser é programado, através de repetição, eu que venho do histórico, é de lutas, artes marciais, que é uma arte maravilhosa, do corpo, do físico, da técnica, mas estava um pouco, bloqueado a arte do pensar, a arte de falar, de transmitir, de articular, de expor, e hoje eu estou vivendo com você, esse momento de expor, então é muito bom esses materiais, muito bom essa internet, esse YouTube aqui, que você pode coletar informações, você vai no Google também, não tem mais dúvida de nada, aquele chazinho, aquela folha, aquela verdura, aquele limão, que cura mais do que o câncer, tantas informações, que se aproveite, então agora, essa ferramenta está servindo a gente, que a gente possa, com essa ferramenta, servir aos outros, e também compartilhar com os outros, o nosso conhecimento, porque você só fica bom em alguma coisa, quando você divide, quando você compartilha, que você sirva o seu próximo, servindo a ele, você vai ser servido, e o maior beneficiário, de quem dá um presente, não é quem dá o presente, mas quem, não é quem recebe o presente, perdão, mas quem dá o presente, se eu dou uma palavra para você, eu estou te mandando a Xerox, mas a original fica dentro de mim, eu vou amadurecendo, eu vou melhorando, então, essa troca de informações, de ganha, ganha, eu ganho, você ganha, faz com que o mundo melhore, e chegue mais luz, e dissipe essas trevas, que aqui mesmo, já seja o céu, onde possamos nos unir, e falar mesmo a língua, e todos, sirva um ao outro, com amor, com carinho, com afeto, portanto, meu profundo desejo, que vocês tenham processado, todas as informações, ideias, e que for exposta aqui, com muito zero, e cuidado por mim, e que vocês possam armazenar, nas suas mentes, nos seus corações, fazendo bons no futuro, e gerando assim, sucesso, em todas as áreas da sua vida, portanto, quer ter sucesso, dê o seu máximo, seja 1% melhor a cada dia, seja a melhor versão de si mesmo, por um mundo melhor, adoro compartilhar, qualidade de vida, e autoconhecimento com você, sou fissurado em inteligência, e criatividade humana, por isso, dar na livre alguém, é sempre gratificante, Aldenir Borges, publicidade, coladinho com você, com muito mais emoção, sou locutor, publicitar aqui do Guaradois, Brasília, Distrito Federal, sou instrutor de oratória, pesquisador da alma humana, palestrante motivacional, de alta performance, eu sou autodidata, se você gostou desse vídeo aqui, compartilhe com 3, 4, 5, 10 amigos aí, nas suas redes sociais, grupos sociais, do WhatsApp, Facebook, etc e tal, dá o seu curtir, fortalece o seu canal, legal, inscreva, por gentileza, aperte aí o sininho, para receber as notificações, estaremos juntos sempre aí, com os nossos vídeos de desenvolvimento pessoal, qualidade de vida, autoconhecimento, faça a diferença, sorria, abrace, elogie, agradeça, quero que os anjos te protejam, que a tristeza te abandone, que a bondade te domine, que a felicidade te rodeie, e que Deus te abençoe abundantemente e poderosamente todos os dias da sua vida, eu respeito e venero o Deus que existe dentro de você, eu respeito e venero a luminosidade que existe dentro de você, Gratidão e perdão e perdão sempre meu Deus. Gratidão e perdão sempre, meu Deus 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 E é Zezez, forte abraço, beijo enorme, tchau e até o próximo encontro Gratidão e perdão sempre, meu Deus